O que é a fala do André? 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 O André? O que é a fala do 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 André? O que é o André? O que é a fala do André? O que é a fala do André? O que é a fala do André? O André? O André? O André? O André? Quando eu fui lá no Vegas, você tem dois momentos. O primeiro momento é o momento de redimensionamento de alguns espaços que estavam ociosos. O segundo momento é a transformação e o redimensionamento até psíquico da população com relação àquela determinada área. Então, as pessoas começam a enxergar aquela área com outros olhos e começam a ver que aquilo ali é possível e, portanto, voltou a ser bem frequentado. E deixo isso bem claro, que eu estou sendo irônico aqui. E, num terceiro momento, você tem o que se chama de gentrificação, que é a valorização do metro quadrado do espaço, que, por sua vez, começa a expulsar essa primeira onda de entretenimento. E, se você passar pela Augusta hoje, é notável que, em dez anos, aquele microcosmo de seis quarteirões acabou tendo preços de metro quadrado tão altos quanto do outro lado da Paulista. Quando a gente foi para lá, e era uma piada que a gente fazia entre os nossos, a gente chamava aquele lado da Augusta de Palestina e o lado depois da faixa de Gaza, que era a Avenida Paulista de Israel. E é inacreditável que, em pouco mais de seis ou sete anos, os dois metros quadrados estavam valendo tanto quanto. O que não fazia o menor... Para mim, hoje, não faz o menor sentido, porque, se você vai ver do lado da Augusta, você não tem uma infraestrutura para atender as pessoas que moram naquela região. O número de padarias é pequeno, você ainda não tem uma estrutura muito formada para atender moradores. Enfim, tentando dialogar um pouquinho com a fala do André, e aí, quando você fala de um segundo momento que poderia ser chamado de gentrificador, ou essa segunda força que vai colidir com a primeira força de ocupação, você tem a força original, que estabelece a área, a decadência, usando a Augusta como um microexemplo, como um recorte bem específico. Você tem a decadência, que é a substituição do uso dos espaços, dos imóveis que estavam ali ocupados, com consequente substituição das pessoas que frequentavam aquele lugar, uma retomada daquele espaço específico por uma elite, e aí você fala de revitalização. E um terceiro momento, um quarto movimento de força, que seria as forças gentrificadoras, normalmente associadas ao capital, ao grande capital, ao capital imobiliário, que aí você começa a gerar os grandes conflitos de acomodação de espaço. Então, hoje, por exemplo, bem naquela área da Rua Augusta, você tem uma discussão e uma luta muito bonita, que eu admiro muito e que eu acho que é emblemática para o momento atual da cidade, que é a discussão do Parque Augusta. Que nunca, se você pensasse há dez anos sobre o Parque Augusta, o Parque Augusta era um estacionamento. Ninguém pensava aquele estacionamento como um parque. Aliás, ninguém via aquele estacionamento como um parque. Eu cheguei para o meu carro ali algumas vezes e eu não tinha, no meu dimensionamento, e eu vivia aquela, eu sempre morei naquela região. Então, eu nunca consegui dar nome para aquele espaço de parque. Hoje em dia, quando você fala, aquilo é o Parque Augusto, aquilo vai ser um Parque Augusto, você tem um movimento social de retomada daquele espaço, e isso aponta para um... Eu não sei se eu estou sendo um pouco otimista demais, ou se eu estou sendo um pouco precipitado demais, mas eu acredito que a gente está vivendo um redimensionamento da identidade ou da maneira como o paulistano vê a sua própria cidade. Eu acredito piamente nisso. Eu não sei se eu estou apenas como um observador. Eu acho que não é uma coisa da nossa geração, que tem 30, 40, 50 anos, e é uma coisa de uma geração que hoje tem 15, no mais talvez 20 anos. Mas eu estou começando a ver que o paulistano, principalmente o paulistano muito jovem, que com essa... Quando você pensa no que compõe, os elementos que compõem a identidade do paulistano, que passam sempre pelo viés do trabalho, passam sempre por uma relação quase SM, estado masoquista, com relação à sua própria cidade, todo paulistano tem por si um amo-odeio São Paulo, passam sempre por um encastelamento, passam pelo shopping center, que é praia de paulistano, que passa pelo condomínio fechado, pelo carro blindado, pelo ar-condicionado, pelo plano de aposentadoria, através de uma pousada na Bahia, quando você completar 40 anos, que passa pela Granja Julieta e Granja Viana, como quase uma colônia de acasalamento da classe média e elite. Então, quando você começa a pensar em todos os fatores que nos dimensionam e que nos identificam como paulistanos, são sempre relações de repulsa com relação à cidade. E São Paulo é uma cidade muito particular, até a gente estava vendo agora o caso parisiense, que não tem nada mais diametralmente oposto a São Paulo, pelo menos no meu ponto de vista, do que Paris. Normalmente a gente vê Rio de Janeiro como um nemesis de São Paulo, mas eu acho que Paris, sim, é a grande cidade antípoda de São Paulo, no sentido urbanístico. E eu tenho uma anedota rápida. Eu levei um parisiense para conhecer o Mirante 9 de Julho. Eu não sei se vocês sabem um pouquinho sobre a história do Mirante 9 de Julho, mas ele chegou a ser um cartão postal. É um espaço que fica exatamente a 15 metros do MASP. Ele fica bem nas costas do MASP, ganhou bastante... teve bastante interesse da mídia nos últimos tempos. Então, ele fica exatamente a 15 metros do MASP, instalado em cima do mirante do túnel da 9 de Julho. E o túnel da 9 de Julho era encimado por um mirante que foi derrubado na década de 70, quase naquele desenvolvimento malofista que a gente teve aqui na cidade, que foi quase uma metástase, e que ele foi derrubado para a construção do Bernardino Tranquese para desafogar um pouco a Avenida Paulista. Eu fui checar as reportagens de época que não teve nenhum tipo de impacto no fluxo da Paulista, obras superdimensionadas e superfaturadas, enfim. O caso que a gente já virou anedota aqui em São Paulo. E o mirante da 9 de Julho, ele tinha um... ele foi construído para que quem ia no Belvedere e Trianon, que foi a construção que foi derrubada para primeiro, ou se construía o pavilhão que deu origem à primeira Bienal de São Paulo, e posteriormente o MASP, ele foi construído, primeiro porque era uma prática da arquitetura francesa na época, e segundo porque a elite que frequentava o Belvedere e Trianon na década de 30 e 40, podia subir até o mirante para observar suas residências ali no centro da cidade. E ele ganhou esse nome, obviamente, por causa da Revolução Constitucionalista, foi inaugurado, inclusive, no mesmo ano do nosso belisco. Então, na década de 40, se você vai pesquisar um pouco, ele era um dos cartões postais de São Paulo, em uma cidade que praticamente não tem cartão postal. Se você vai pensar qual é o sentimento que qualquer estrangeiro tem quando chega em São Paulo, é o da desorientação. A gente não tem horizonte, não tem céu, e o transporte público é curto, é deficitário, com relação à mobilidade, e você praticamente não tem grandes cartões postais. Se a gente for dizer quantos cartões postais hoje a gente tem em São Paulo, acho que dá para contar nos dedos de uma mão. Os cartões postais que você diz que são efetivamente paulistanos. Basta comparar com o Rio de Janeiro, que é uma cidade que todo mundo tem alguma ideia, psiquicamente, já conseguiu construir na sua cabeça o que é o Rio de Janeiro, mesmo não tendo visitado lá. São Paulo é uma abstração, é uma saroca que me lembra um quadro do Pollock radioativo com Blade Runner. Essa é a imagem que, para mim, São Paulo evoca. E cada um tem uma São Paulo que passa pela estética do caos sempre. Pois bem, eu fui levar, descobri a história do Mirante, que é uma história que, de alguma forma, dialoga com a história recente de São Paulo, da década de 10 até hoje. Então, se eu fosse saltar os anos, ele foi construído na década de 30, foi no final dos anos 30, mas dá para contar, ele funciona mais ou menos como um globo de neve, desses que você encontra em gift shops, em museu. Dá para contar um pedaço dessa história modernista de São Paulo, do desenvolvimentismo e da construção de uma megalópole, que eu acho que é uma história recente, que remonta dos anos 1940 para cá. Esse projeto de megalópole é um projeto relativamente recente em termos de cidade, em termos de idade de cidade. Dá para contar essa história passando pelo Mirante da 9 de julho. E aí, um dia, eu fui levar um parisiense para conhecer o projeto, bem no começo do ano, quando a gente estava estabelecendo ele. E eu mostrei. O Mirante da 9 de julho, ele tinha, depois que o Maluf passou o Bernardino Tranquese, ele decapitou o Mirante, colocou umas tábuas para fechar o buraco que foi deixado. E, para vocês terem uma ideia, o Mirante não tinha nem logradouro público mais. Ou seja, se você tem um espaço público que não tem logradouro público, é o equivalente a uma senhora de 80 anos não ter tirado a RG ainda. Se você não tinha logradouro público, se você não tinha luz, água e esgoto. Então, o lugar prático, ele não existia. Se você vai procurar informações dele, quando a gente começou a procurar informações sobre ele, na Sub-da-Sé, foi difícil resgatar, porque grande parte da Sub-da-Sé, naquela época, naquela administração, nem sabia da existência do Mirante da 9 de julho. Ou do que um dia tinha sido o Mirante da 9 de julho. Então, quando eu fui mostrar esse espaço para o parisiense que estava me acompanhando, a única coisa que ele conseguiu soltar foi... Ele falou, isso é absurdo, isso é absurdo, a sua cidade é absurda. E eu acho que absurdo é uma maneira muito gentil de você se referir a São Paulo, porque realmente a gente vive em uma cidade muito particular e muito absurda. Ele falou assim, como é que eu vou voltar para Paris e explicar para a minha mulher e para os meus que existia um monumento histórico da década de 40, de 2 mil metros quadrados, não abandonado, porque, quando você abandona, você reconhece pelo menos a existência e você ativamente deixa ele abandonado, mas invisível, a 10 metros do maior cartão postal de uma megalópole. Não tem outra palavra que defina senão absurdo, se você parar para pensar. E isso fala muito sobre o que a gente estava falando agora há pouco, sobre identidade, isso fala muito sobre a relação do paulistano com a sua própria cidade, isso fala muito sobre o próprio redimensionamento que a gente tem, que a gente está passando, esse processo de redimensionamento de identidade do paulistano, desse novo paulistano, que eu acho que está... que dessa nova geração de paulistanos, que eu estou, pelo menos, travando contato, porque o meu público tem 18 anos. Então, eu estou em contato constante com essa geração e eu estou percebendo que essa geração não aceita mais o ethos do trabalho como uma dimensão principal de relação com a cidade. Ela não aceita mais o carro como um ethos principal de relação com a cidade, ela não aceita mais a separação, ela não quer mais o shopping center, ela quer rua. A gente vivia na terra da garoa, acho que por questões climáticas, quando garoa aqui nessa cidade, a gente levanta as mãos para o céu. Então, o que era a terra da garoa, antigamente, que nos impedia de ir para a rua, ou a relação de... Porque a minha geração, eu tenho 41, a minha geração foi criada com medo, pelo viés do medo da rua. Cuidado com a rua, cuidado com a rua, vai brincar no condomínio, vai brincar, vamos passar o final de semana no shopping, ou espaços públicos mais seguros, como a USP, por exemplo, que hoje em dia nem mais aberta está para o público. Mas eu não posso, por exemplo, levar a minha filha lá para brincar. Mas eu passei uma parte da minha infância brincando nas encostas da USP. Então, essa geração nova, ela está passando por uma relação, eu acho que ela está transformando a sua relação. Eu não estou falando que é todo mundo, eu não estou falando que é um fenômeno maciço, eu não estou dizendo que é o massivo, eu não estou dizendo que isso é... Eu acho que é a ponta... A gente vai precisar de um distanciamento histórico de pelo menos uns 10 anos para conseguir enxergar isso. E eu acho que essa relação, esse viés, esse viés que pendula entre o amor e o ódio, de relação é insustentável. não é à toa que São Paulo produz, consome ansiolíticos e antidepressivos em escala recorde no Hemisfério Sul. Acho que somos uma das cidades que mais consomem esse tipo de medicamento. Porque esse tipo de relação, ela é... De uma determinada forma, ela cria psicopatas. Então, se a gente não redimensionar um pouco a nossa relação com a cidade, se a gente não encontrar... O André estava comentando sobre essas emergências invisíveis que acontecem em São Paulo, da comunidade africana, peruana, boliviana, síria. A quantidade de eventos que acontecem no centro de São Paulo, no Brás, desse tipo de comunidade, desses imigrantes, é fantástica. Mas o engraçado é que você não vê outros paulistanos. São eventos da comunidade para a sua própria comunidade. São eventos que estão abertos ao público, mas que, no final das contas, é frequentada só por aquela comunidade, é frequentada só por aqueles... pelos proponentes daquela atividade cultural. Mas, ainda assim, isso é muito mais frequente do que há dez anos. Há dez anos você não via restaurante peruano no centro da cidade ou restaurantes africanos. Há dez anos você não tinha esse tipo de emergência acontecendo. Então, voltando à história do Mirante, eu acho que, ao redor da Paulista, obviamente que você não vai revitalizar nada. Você tem, talvez, uma mudança da maneira como você olha para a Paulista. E essa maneira como a gente olha para a Paulista está mudando. Há muito pouco tempo, talvez três ou quatro anos, a gente olhava para a Paulista como uma certa pena. A gente olhava para a Paulista como... Você tinha as duas bandas da Paulista, a Paulista da Alameda Santos e a Paulista da São Carlos do Pinhal, ali do outro lado. E você via, por exemplo, um Belas Artes fechado, o próprio Riviera como um espaço que tinha a probabilidade de se transformar numa drogazil. você tinha o próprio MASP ali, na administração anterior, meio claudicante. Um Mirante da 9 de Julho que sequer a gente sabia que existia. Então, a banda de cá, que é a banda que olha para o centro, que, para mim, esse centro tem uma importância muito maior. Não como uma estrutura concreta e física. Eu sei muito pouco sobre o que está acontecendo, além do plano diretor, do qual eu já fiz parte, ou participei das discussões ao redor do plano diretor, do Distrito Criativo e tudo mais, especificamente sobre o centro do Distrito Criativo. Eu sei muito pouco das políticas públicas sobre o que está acontecendo ali no centro. Mas o que eu acredito piamente é que o poder público, quando ele faz muito bem, ele não interfere. porque esse movimento não digo de reocupação, de redimensionamento do uso do centro, que vai muito bem, Se você for olhar para o centro hoje de São Paulo, eu acho que é uma das... É a região, para mim, mais dinâmica e mais interessante que a gente tem na cidade. E eu não estou falando tanto pelo ponto de vista... Você vai para o centro e você vai encontrar, sim, você vai encontrar uma Sala São Paulo, você vai encontrar uma pinacoteca, uma estação pinacoteca, um museu da língua portuguesa, mas você vai encontrar também movimentos de ocupação que estão ali, de sem-tetos, você vai encontrar os restaurantes mais baratos, você vai encontrar os restaurantes mais caros também, como o Le Casserrolho, o Dona Onça, que estão ali naquela banda do centro. Quer dizer, existe um dinamismo que está acontecendo no centro, mas o que acontece com Paris? E o Bom Retiro? E a Bela Vista? A gente tem... Quando a gente fala de cultura e entretenimento e consequente de gentrificação, na gringa, os grupos imobiliários são diretamente associados aos grupos de entretenimento. Então, o entretenimento é uma ponta de lança que vai, lança um cassino ou uma boate ou uma casa de show numa determinada região que estava sem uso ou sem uso para isso. Geralmente, são áreas que não têm muitos moradores em volta, portanto, o barulho não é um grande problema. E, imediatamente, começam a comprar os territórios que estão em torno dessa estrutura de entretenimento para depois construir, criar poder construtivo para aquilo e desativar a área de entretenimento. Então, o entretenimento funciona como uma ponta de lança catalisadora de uma estratégia de construção e de inflacionamento de preço de metro quadrado. Isso no... Eu vejo isso... Eu já conheci esse tipo de modelo nos Estados Unidos e tudo mais. Aqui, no nosso tipo de capitalismo, no nosso tipo de situação, a cultura, o entretenimento e os grupos imobiliários, esse grande capital, eles são conflitantes, eles são forças que estão se embatendo o tempo inteiro. Mas, se você, por exemplo, fala assim, ah, não, se você está falando de Nova York, por exemplo, fica difícil de ter para onde escapar. Mas, aqui em São Paulo, quando você tem uma gentrificação da Rua Augusta, a cultura escapa, porque o grande capital, de uma determinada maneira, ele é sedentário, ele é fixador, enquanto que a cultura tem que ser nômade. Eu acharia muito triste se chegassem para, do ponto de vista de cultura e entretenimento dessa cidade, fixassem o lugar onde ela tem que acontecer. Então, essas forças que se embatem o tempo inteiro, que podem ser forças conservadoras, se você quiser chamar assim, gentrificadoras ou gourmetizadoras, o nome que você quiser dar para elas, se elas cessam, cessam o dinamismo e essas batalhas que são necessárias para a construção de uma cidade. se eu mesmo fui vítima, ou, entre aspas, vítima do preço do metro quadrado na Rua Augusta, eu saí e estou muito bem obrigado. Eu não tenho, não falta área ainda com aluguel possível em São Paulo e que são interessantes do ponto de vista cultural. A gente tem uma cidade que ela tem um, é estranho pensar sobre São Paulo de uma determinada maneira, porque ela tem, a gente não tem, a cidade é uma abstração de uma determinada forma. A gente tem muito a identidade do bairro. Então, quem, por exemplo, nasceu na Moca, sabe que a Moca é quase separatista e que ela dialoga em pé de guerra com o tatuapé e que você tem, a oposição da Moca ao tatuapé e ela tem a sua própria identidade, ela tem o seu próprio time de futebol, ela tem o seu próprio comércio e assim é em grande parte dos bairros de São Paulo. A gente tem identidade de bairro, mas a gente não tem identidade de São Paulo. É simples, é só fazer um exercício muito, muito simples. Vai para a Paulista e aponte para 10 paulistanos, peça para 10 paulistanos apontarem qual é a bandeira do Estado ou qual é a bandeira da cidade. Faça esse exercício, você vai ver que grande parte deles vai apontar a bandeira do Estado como a bandeira da cidade. Agora que a gente está começando a ter uma ideia, estamos começando a entender o nome do Corduco, que para mim também é um legado desse... É um triste legado que a gente tem, se você for pensar, o que aconteceu, por exemplo, com a estátua do Bandeirantes, do Borba Gato, e essa identidade que a gente recebeu do Bandeirantes, do Dom do Corduco, que aconteceu com a estátua do Bandeirantes, do Borba Gato, há três semanas, quase não se deu atenção para isso, mas para mim isso é um grito. alguém chegar e pichar a genocida em vermelho no pé da estátua do Borba Gato, para mim isso é um grito. Alguém pichar o teatro municipal, para mim é um grito. Quando você fala, não, a gente legitima o grafite, mas criminaliza o picho, por quê? Porque o picho é um grito de invisibilidade que vem da periferia e que, portanto, não é legitimado, enquanto que o grafite, porque ele é colorido e porque ele é representativo, porque ele é fofinho e tem gatinho, portanto, ele é uma manifestação artística legítima e abraçada pelo Estado. Agora, picho no municipal, o que você quer dizer com isso? É mais ou menos o que eu ainda estava falando. Aquela estrutura, ela não... Primeiro que a gente tem um grande poder de deixar o outro invisível, isso é muito claro com relação à nossa relação com o dependente químico e, quando você fala de dependente químico, a elite se refere ao dependente químico como o zumbi. Quantas vezes a gente, e eu tenho vergonha de admitir que eu já fiz isso, me referi à Cracolândia como o Walking Dead, como o território de zumbis, porque eles não produzem como nós, os viventes. Então, portanto, estão no campo dos que não respiram, porque eles não produzem como nós. a gente tem essa relação que está conflitante o tempo inteiro e que eu acho que ela está sendo redimensionada. Está na nossa maneira como a gente vê o dependente químico. Apareceu uma página de Facebook que eu acho que é muito, muito importante, que se chama São Paulo Invisível, que realmente cria uma... que houve o dependente químico. Quem que já se aproximou de um dependente químico para saber qual que é a relação dele com o Crac, ou com a droga ou o veneno de sua escolha, por que ele está na rua, quem já quis ouvir essas narrativas. E aí, nessa página, que tem um milhão de curtidas, sei lá, muita gente acompanha essa página, você ouve essas narrativas. E elas são... A gente não tem muito costume de praticar empatia aqui nessa cidade. Exatamente por esse modelo inicial de identidade que a gente tem, que é o nome do Corduco. Eu não conduzo, eu não sou conduzido, eu conduzo. Então, a gente foi clamado a criar uma espécie de uma batalha constante, tanto com a cidade quanto os habitantes dela. E eu acho que, de uma determinada maneira, essa é uma relação quase esquizóide. Eu não estou... Eu, particularmente, não pretendo sair de São Paulo, eu não quero... Eu amo essa cidade mais do que qualquer outra cidade do mundo, e olha que eu já visitei, já tive minha cota de turismo. E eu, se eu, pelo menos, não consigo ver o que São Paulo tem para me oferecer de melhor, e acreditem, ela tem muita coisa legal para oferecer, não sou eu que estou falando, é que a gente tem uma relação tão deturpada com relação à cidade que a gente só... A gente precisa da mídia gringa para legitimar São Paulo. Então, se você for acompanhar os últimos dois anos, o que a imprensa internacional... Quantas vezes a imprensa internacional citou São Paulo como uma das cidades mais interessantes do mundo, é inacreditável. Praticamente todos os veículos que eu conheço de imprensa citaram São Paulo como uma das dez cidades mais interessantes, mais dinâmicas do mundo. Então, eu acho que essa... Quando a gente está falando de revitalização de zonas mortas, de áreas mortas, eu acho que o que está acontecendo agora é um processo orgânico, que tem pouco, pouco, mas ainda assim, importante apoio do Estado, e quando eu falo Estado, eu estou falando do Estado mais lato senso, e que tem, de uma determinada forma, um pouco a ver com a maneira como a gente está olhando para a nossa própria cidade, que é um fenômeno muito recente. Se vocês começarem a... Se vocês prestarem atenção, você vê uma ocupação gastronômica de São Paulo, do centro da rua, eu não estou falando de food truck, que eu sei que tem seus... que tem seus... que tem seus pontos de crítica, mas eu estou falando de uma gastronomia relativamente barata, que está ocupando as ruas da cidade já há três anos, cinema ao ar livre, que era uma coisa que não existia nessa cidade, ocupações artísticas, centros culturais abrindo a torto e a direito, especialmente pequenas galerias, restaurantes, mais uma vez, o barato é sempre relativo, mas restaurantes possíveis... Eu me lembro que há três anos, papo de elevador nessa cidade é como tacar o Comim em São Paulo. Esse era o papo de elevador que você tinha há três anos, e que você começa a perceber uma emergência de restaurantes onde você tem um ticket médio de 20, 30, 40 reais, o que deixa ele mais acessível, e acessível eu sei que é discutível aqui. Todas essas manifestações de revitalização de zonas mortas, elas estão acontecendo de uma maneira muito orgânica, sem qualquer tipo de planejamento, sem qualquer tipo de equipamento cultural, e que não passa pelo grande capital, passa pelo pequeno empreendedor. E eu acho que esse redimensionamento, antes de mais nada, ele tem que ser... Ele faz parte... O centro, hoje, ele está virando um eixo psíquico de identidade, na minha opinião. Falando isso do ponto de um observador apenas. Eu acho que ele está se formando como uma espécie de um eixo psíquico. E se antes a gente tinha uma identidade que passava pelo bairro, hoje em dia a gente está começando a desenvolver uma ideia de São Paulo que passa pelo centro, que é muito importante. Eu acho que a gente vai começar a perceber... Eu acho que não, também não é uma coisa que está permeada em todas as camadas sociais, é bem restrito, é minúsculo ainda quando comparado ao corpus da cidade. Estou dizendo que é um fenômeno emergente e que eu acho que a gente vai acabar percebendo os efeitos positivos disso daqui a algum tempo. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.